Caralho, avô Tô com tesão de urso Fetona, enfrenta, enfrenta, enfrenta Fetona volte pelo luz Já tô viciada na pegada do nozinho Quem sabe fazer aquele é o amor gostosinho Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho, gostosinho com carinho Vem devagarinho, vem devagarinho Se você tá no baile com as suas amigas, continua o momento e tá cheio de manha Cheio de manha, cheio de manha, não se aconha Encosta em mim piranha, e sarre em mim piranha Encosta em mim piranha, e sarre em mim piranha Encosta em mim piranha, e sarre em mim piranha Não se aconha O que você tá no baile com as suas amigas? Deixar teu buraco lá Deixar teu buraco lá Deixou, 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 deixou penetrar Deixou, deixou penetrar no grau Piranha, e sarre em mim piranha